Boa noite, estamos começando mais um BPN Cast e naquela linha de ouvir os pré-candidatos à Prefeitura de Caruaru, principalmente destacando o tema Política Pública para a Cultura. Como o nosso blog, ele basicamente trabalha esses dois temas, que é Política e Cultura, um público mais voltado nesses dois setores, então a gente resolveu, no momento de trazer os pré-candidatos e a pré-candidata, abordar também, de uma forma mais destacada, esse tema Política Pública para a Cultura. Você que está nos acompanhando agora pelo canal do YouTube, dê o seu like nos comentários, comenta aí, dá a sua opinião, o que você está achando, se possível dê uma sugestão também de entrevistado, ou talvez pergunta para algum tema que você queira abordar, e também se inscreva no nosso canal, se você ainda não está inscrito. A gente está caminhando, o grupinho que está aí eu acho que já chega, porque está faltando um pouco mais de 15 para completar os primeiros 3 mil inscritos no canal, então, se você puder nos dar essa força aí, se inscreva, está também nos ajudando. Além da transmissão pelo YouTube, você também nos acompanha pelos canais de podcast, o Spotify e os demais canais de podcast da rede, e claro, os cortes, aquilo que a gente pode chamar de melhores momentos, a gente passa depois em recorte nas demais redes sociais. Então, obrigado mais uma vez, esse programa é gravado e publicado posteriormente, mas como o Rafiê bem disse aí já no início, ele está uma parte do programa fazendo a transmissão ao vivo, então, o meu boa tarde, boa noite, né, entre esse pôr do sol, né, e a chegada da noite, a você que está nos acompanhando ao vivo. No programa de hoje, Rafiê Delon Jordão Barbosa, ou Rafiê Delon, né, daqui a pouquinho a gente vai até chegar aí nessa questão do sobrenome dele, né, que não é tão explorado, mas a gente vai explorar, até porque a gente vai puxar um pouquinho de suas origens. Ele, que é suplente de deputado estadual do União Brasil, secretário-geral do União aqui no município, e a gente também vai abordar, né, mais na frente, no momento certo aí, como é que está essa questão da legenda, né, me parece que essa união ainda está sendo muito tensa, e toda essa formação que ele tem na vida, eu quero já dar as boas-vindas, dizer que é com muita alegria que eu lhe recebo, os pré-candidatos que têm vindo, Rafiê, a gente geralmente faz, dá essa mesma introdução, né, que é um prazer e que é uma honra em tê-lo conosco, e de fato é, mas alguns deles a gente tem uma amizade conquistada e construída há mais tempo, né, uma amizade de confiança e de admiração, né, que parte mais para o campo pessoal, e eu já resisto publicamente que você está entre esses, né, que eu sou grato a Deus por gozar dessa amizade, mas dê aí o seu boa noite e suas palavras iniciais para o BPNCast. Paulo, não tenho nem mais o que falar, porque você já fez uma introdução aí tão inteligente, tão rica, que eu fiquei aqui acanhado já, viu? Primeiro eu queria dizer da alegria de estar aqui junto com você, e dizer para você que eu sou um admirador seu há muito tempo, tá? Eu já tenho 30 e alguns anos, não vou aqui especificar quantos, mas eu acho que eu devo lhe conhecer e conhecer o seu trabalho, Paulo, há cerca de 20 anos. Eu comecei na política muito jovem, né, muito cedo, e desde sempre eu observei a sua capacidade jornalística, a sua capacidade de comunicação, o quanto você tem de experiência, e o quanto você se preocupa em sempre estar inovando. Até porque se na vida comum a gente precisa inovar a cada momento, a cada instante, obviamente na vida profissional não poderia ser diferente. Então eu não poderia começar se não fosse lhe parabenizando, tá? Pela ideia do contexto. Segundo, pela escolha do local. Nós estamos aqui no Lambreta Bristô, quem não conhece fica na rua Freicaneca, no centro da cidade, no coração do Caruaru, propriedade do nosso amigo Antônio Lambreta, que é um dos filhos do grande e ilustre Sebastião Fernando Dias de Oliveira, carinhosamente conhecido como Lambreta, que foi vereador de Caruaru, os mais jovens talvez não lembrem, mas cinco mandatos de vereador, era gari, e teve uma contribuição gigante na política de Caruaru. E dizer para você que para mim é uma honra estar junto contigo, levando em conta que você é um daqueles sobreviventes da boa política pública cultural de Caruaru, que a gente tanto martela, que a gente tanto batalha, e que vai ser uma honra falar sobre política, falar sobre Sudene, falar sobre profissional, falar sobre Caruaru, falar sobre o que você achar conveniente. E para complementar, ainda não ser tão longo, que eu falo demais, viu? Não sou feito do Kaique muito, não, viu, Wagner? Mas eu falo um bocado. Mas eu acho que tem um ponto importante, Paulo, para me complementar, não, Paula, que sempre antes de alguma entrevista assim, alguém pergunta, né? Tem algum assunto que você ache melhor não tocar, ou não fique tão à vontade? Eu sempre costumo dizer, e tem uma boa audiência aqui no Instagram, nos acompanhando, que quem se colocou à disposição da vida pública, ele não pode se acanhar, ele não pode se limitar, ele não pode se deixar se furtar, de tocar em nenhum tipo de assunto, seja benéfico ou maléfico, dependendo do ponto de vista, é claro, do entrevistador, para com o entrevistado. E você, de modo muito inteligente, Paulo, como sempre foi, traz agora, né, inúmeros possíveis nomes que vão disputar o Palácio M.D. Jain, e não tem nada mais rico do que colocar a população para escolher. Então, aí, a gente tem que ter inúmeros candidatos, porque o ruim é você ter apenas dois candidatos, não ter opção, né, Fernando Lira dizia que Caruaru é carne de sol ou carne de charque. Então, acho que é importante você ter outras opções para, com isso, a população, de modo coerente, de modo responsável, fazer a melhor escolha que for conveniente. A polarização, ela pode acontecer ocasionalmente, né, mas está aí o exemplo nacional de como a nação está sofrendo, né, por conta dessa polarização de forças entre duas lideranças, uma que agrada um grupo, outra que agrada o outro, e cada um tem os seus desagrados também, e o desagravo acaba vindo para o povo. Deixa eu te falar uma coisa, Paulo, a gente está aqui no berço de Caruaru, praticamente, tá? E a gente está caminhando agora, no mês de maio, para cerca de 167 anos de Caruaru. Vamos colocar um número redondinho, Ana Paula, 170 anos de Caruaru, tá? E a nossa história, ela diz lá atrás, Paulo, que a gente nasce de um empreendedorismo. O que é um empreendedorismo? Nós temos um fazendeiro chamado José Rodrigo de Jesus, tá? De modo muito inteligente, assim como você, ele era desenrolado, feito você. Ele diz o seguinte, vou fazer aqui uma igrejinha, em homenagem à Nossa Senhora da Conceição, que minha mãe é padroeira, no caso, a mãe de José Rodrigo de Jesus, e que, inclusive, colocou o nome da sua irmã, de Maria da Conceição, em homenagem à santa, né, à Nossa Senhora da Conceição. E a partir disso, começou o quê? Começou a ter batizado, começou a ter casamento, e quem vai para o litoral, tinha que passar para o Caruaru. E quem vinha de lá para cá, da mesma forma. Então, com isso, foi criando um contexto de evolução da nossa cidade, do ponto de geográfico. Por que eu estou te fazendo esse prefácio, meu querido Paulo Nailson? Porque nossa cidade tomou uma proporção que não é mais aquela cidade fazenda, não é mais aquela cidade vila, não é aquela cidade, me desculpa, as cidades menores, de 50 mil habitantes, de 100 mil habitantes. Nós somos uma metrópole, Paulo, de cerca de 400 mil habitantes, de mais de 200 mil eleitores, Wagner. Então, a gente não pode acreditar ou achar que apenas dois nomes para disputar a prefeitura de Caruaru seja o conveniente. Não, já passou isso. E outra coisa, nós temos, desde 2016, o advento do segundo turno. O que é isso, o advento do segundo turno? É uma eleição onde o candidato não atingir 50% mais um, não será prefeito da primeira turno. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque eu vejo de modo muito bacana e benéfico quando a gente tem cerca de quase uma dezena de possíveis nomes se colocando como candidato a prefeito de Caruaru. Isso é fantástico porque é algo que há uma década atrás, e olha que eu não estou indo muito longe, você não via, Paulo. Você para fazer um podcast desse, você ia chamar duas pessoas só porque não teria um terceiro, um quarto nome. Hoje não. Hoje você tem um leque de pessoas. isso é fantástico porque a cidade cresce. E até apareciam, mas logo eram abafados antes mesmo da corrida começar. Não que isso não aconteça hoje, porque ainda hoje há essas articulações, essas tentativas de silenciar algumas vozes para bifurcar, para deixar a opção mais estreita. E isso, inclusive, dificulta a multiplicidade de pensamento, a amplitude dos debates. realmente é um ponto a se considerar. Essa vai para o corte do podcast. O novo incomoda. O novo incomoda porque o tradicionalismo já está acostumado com mais do mesmo. Eu nunca vi mudança sem alterar os personagens. Eu nunca vi inovação com os mesmos personagens. E cá para nós que fica só entrar a gente aqui do Instagram e do blog. Pense como incomoda novas candidaturas, Paulo, novas lideranças. parece que para o campo proporcional de vereadores pode aparecer uma penca. Agora, quando entra no campo majoritário, aí o jogo toma outra proporção. Os que já estão no processo tentam abafar e de modo muito claro e de modo muito pragmático a cidade evoluiu e hoje são outros ares. Quem não estiver acostumado com esse contexto ou se acostuma por bem ou se acostuma por mal. A democracia evolui. A vida é feita de ciclos. Teve meu bisavô, meu avô, meu pai. Tem eu. Futuramente era meus filhos, meu neto. O ciclo político, Paulo, é da mesma forma e a gente precisa ter maturidade, coerência, capacidade cognitiva de dizer o seguinte, rapaz, se tem um cabinha de 30 anos, de 20 anos querendo ser prefeito de Carola, por que não dá oportunidade a ele? Deixa o povo escolher que é o melhor. Não tem arma mais forte do que o danado do verdinho do título de eleitor. Porque o cara vai estar entregando um cheque lá de 4 anos em branco praticamente. Então, deixa o cara fazer o que é necessário, Paulo, para você disputar uma prefeitura do porto de Caruaru. Primeiro, você tem que ter conhecimento de cidade. Você tem que saber onde é a Serra dos Pintos, você tem que saber onde é a Malhada de Pedra, onde é a Serra Velha, onde é a Terra Vermelha, onde é o Murici, onde é a Serra de São Bento, onde é a Jeito do Céu, onde é o Chicuru, onde é Capim. Você tem que conhecer um mapa geográfico de Caruaru. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, Ana Paula, é você ter noção de quais são essas dificuldades dessas localidades. E aí eu faço de modo bem claro também, Paulo, uma alusão com uma consulta médica. Sem dúvida, você já foi para alguma consulta médica e é impossível o médico adivinhar o que você tem. Para ele saber, para ele passar um receituário e um diagnóstico, ele tem que lhe perguntar. E ele só lhe pergunta se ele lhe conhecer. Na gestão pública funciona da mesma forma. Eu preciso ter noção de qual é a dificuldade, Wagner, que tem lá no Sítio Reinado, que tem lá no João Mota, que tem lá no João Barreto, para consequentemente eu trazer respostas para aquilo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ter disposição de rua. Quem não gostar de gente, meu irmão, não saia de casa para ser candidato a prefeito, nem a nada não, porque você tem que gostar de gente. E outra coisa, que eu acho que é primordial para não ser tão longo, ter empatia. E de preferência, gostar de gente antes, durante e depois, né? Sem dúvida, mas eu digo uma coisa para tu, Paulo. Porque eu digo isso, que tem candidato que... Que faz um personagem. Mas sabe o que é bom disso tudo? Com tempo determinado, né? Tem uma coisa muito bacana nisso, que as redes sociais ajudaram muito, que é você tirar a carapuça de saber quem é de verdade e quem é de mentira. Isso ficou muito claro. Então, eu acho que as pessoas estão mais críticas nesse contexto. Hoje não está como era há 20 anos atrás, por exemplo, que durante o período eleitoral o cara era uma coisa e depois era modificado. Então, as redes sociais ajudaram. Por isso que eu digo, antes de escolher um danado de um candidato, olha, se antes do período eleitoral, se um ano antes, dois anos antes, ele é aquilo mesmo que ele está vendendo? Porque se não for, meu amigo, é só fake news. E fake news a gente está cansado de ver, Paulo. Ok. Ele falou sobre o novo, nessa linha de conversa, lembrou ali dos pais e dos avós. E tem uma data interessante, em 14 de março, que é o dia que você nasceu, Dia da poesia, viu? Pelo menos o dia e o mês que... De 91, pode dizer o ano também, viu? É, mas eu quero ir até puxando para mais antes, que é o ano de 85, quando foi eleito o presidente Tancredo Neves, que pouco tempo depois veio a falecer, né? Porque logo na véspera de posse, ele já teve ali o que foi dito como um problema abdominal e ele veio a morrer dia 21 de abril, ou seja, basicamente, um mês depois. Mas, assim, no dia do seu nascimento, além da associação com a poesia, tem também um fato político muito forte na realidade brasileira. Certamente tem outros pelo mundo inteiro também. Mas, trazendo esse foco para a política, com a data que você nasceu, eu queria que a gente conhecesse um pouco mais sobre as suas origens. O que é que traz aí essa visão do Rafiê? Talvez até mesmo a influência política, se vem dos pais, dos avós, nos fala um pouco agora das suas origens e do seu passado. E ainda tem mais um ponto que você não sabe. Eu nasci na rua Tancredo Neves, no bairro Jardim Panorama. Mais uma coincidência. Nem se você fosse Nostradamus, teria adivinhado também. Mas, veja, Paulo, eu sempre costumo dizer que nada é por acaso na vida, tá? Tudo tem que ter um porquê, tudo tem que ter algum tipo de contexto. E eu sou muito claro, principalmente no orgulho que eu digo das minhas raízes, da minha origem, tá? Eu sou de Caruaru, o natural de Caruaru, do país de Caruaru, assim como dizia Nelson Barbalho. E sou muito grato de ser filho de um ex-vigilante da Cajep, tá? Você sem dúvida alguma conhece ali a Cajep, e de uma sulanqueira. Então, eu sei, nem logo, qual é a dificuldade da vida. Eu sou filho único de um casal que se divorciou e a gente foi morar no Rio de Janeiro, depois a gente voltou. E quando a gente voltou, eu sempre fui um cara muito ligado à questão da Igreja Católica. Então, eu acho que, independente da crença de cada um, eu acredito que a gente precisa ter em algo que acredite, tá? Até porque a vida da gente, ela tem um porquê. Não é à toa que eu estou aqui contigo, Paulo. Uma segunda-feira, trocando ideia sobre política, falando sobre gestão pública, falando sobre o futuro, tudo tem um porquê. E eu sou um cara muito temente a Deus. E tudo começou na igreja, né? Minha ideia, né? E assim, eu sempre comento também que geralmente quando a pessoa é criança, alguns têm, Wagner, a intenção de ser jogador de futebol, como sonho. Outros têm o sonho de ser médico, por exemplo, né? Outros têm o sonho de ser advogado, tá? E o meu sonho era ser padre. Por quê? Porque eu comecei como coroinha do convento dos fratos capuchinhos aqui de Caruaru, tá? Fui coordenador dos coroinhas do convento de Caruaru. Foi a minha primeira eleição que eu disputei. Eu tinha nove anos naquela época. E depois surgiu a eleição para coordenador dos coroinhas da cidade de Caruaru. Isso aos 11 anos de idade e a gente ganhou também. Então, desde a infância, desde a adolescência, pré-adolescência, eu comecei a ter noção do que é realmente os grupos de liderança, do que é o poder de decisão, de como a gente pode realmente transformar a vida das pessoas. Interessante você ver que aí é uma via do processo, né? A identificação com a vocação para liderar, mas cá para nós também a vocação para servir, né? E se o líder leva isso para onde ele vai, seja enquanto padre, enquanto pastor, né? Seja enquanto empresário, é liderança ali de um grupo ou até mesmo um executivo em um município, se ele conseguir, são duas qualidades que convergem. Elas não precisam andar separadas, que é a qualidade de saber gerir, saber liderar e ao mesmo tempo entender aquilo como sacerdócio que é servir, nesse caso, as pessoas. E mais ainda, Paulo, quando se trata de uma base sólida, eu uso muito esse termo, tá? No dia a dia, no cotidiano, da situação de um prédio, tá? Um prédio de 10 andares, ele não é começado pelo nono nem pelo oitavo, ele tem que ter uma base. E se ele tiver uma base sólida, consequentemente, um primeiro, segundo, terceiro andar, assim, sucessivamente, vai ser uma estrutura considerável. Então, qual é a alusão que eu trago disso para o nosso contexto pessoal? Quando a gente tem uma base de conhecimento estruturada, tá? De saber realmente do que é você ser um feirante, do que é você ir para uma feira e ganhar 50 centavos, vai, em uma peça, dormir, dormir para a segunda-feira, quando a feira era na segunda-feira, na frente do Colégio Mário Sete, para aventurar e até sair colado, né? Colado é uma expressão do sulanqueiro que você não tem nenhum tipo de retorno, né? Não tem receita, é só realmente a despesa. E você começa a ter noção de, por exemplo, quando você estuda no Colégio Público do município, até então, a escola municipal Álvaro Lins, a maior escola da rede pública municipal de Caruaro, que leva o nome daquele que foi embaixador do Brasil e Portugal, daquele que foi ministro da Casa Civil de Juscelino Kubitschek, poucas pessoas sabem disso, né? Então, é importante a gente valorizar o que é nosso, sabe, Paulo? Porque se a gente valoriza o que é nosso, não vai ser um recifense, um mineiro, um carioca que vai falar sobre Caruaro. Então, eu martelo muito nesse contexto. E eu tive minha base educacional na escola pública, tá? Então, isso me dá uma noção, isso me dá um know-how de saber que quando a escola pública, de quando a política pública bem executada, ela tem o poder, meu querido Iago Promoções, de mudar e de radicalizar a vida das pessoas. E eu tenho um grande sonho, sabe, Paulo? Que era ser professor universitário. E eu consegui ser professor universitário, hoje sou formado de administração, me pós-graduo em gestão pública e eu pude comprovar mais ainda no ensino superior o quanto a faculdade, o quanto a graduação, ela consegue transformar biografias, ela consegue abrir leques de oportunidade para as pessoas e que não existe outro caminho para a evolução de uma sociedade, de um bairro, de uma comunidade, de uma cidade se não for através da política pública de educação. Através dela, Paulo, você consegue ter acesso à saúde, você consegue ter um acesso à questão social de modo muito mais pertinente e, consequentemente, lhe dar uma visão mais crítica daquele seu ambiente de trabalho, seu ambiente de vivência para você contribuir não só com si próprio, mas também com o que está ao seu redor. você é filho único, filhos de pais que vieram a se separar, quando você viajou foi com a mãe ou com o pai? Com a mãe. Com a mãe. Isso não serviu de desculpa, digamos, para que você na sua infância para a adolescência se desvirtuasse, porque poderia dizer não, eu tive uma vida muito sofrida e então eu não consegui mais organizar, então, nesse sentido, tem essa virtude também, possivelmente, a formação de seus pais, que eles lhe deram para essa base que você disse que precisou ser construída e é uma base que lhe acompanha até os dias de hoje. Sem dúvida, Paulo, e outra coisa, a vida, ela é feita na adversidade. Eu costumo muito de usar essa frase na sala de aula e também nas conversas, nos cafés da vida, que às vezes a gente está reclamando tanto da vida, Paulo, dizendo, mas rapaz, Ana Paula, eu estou passando por um momento aqui tão difícil, só que a gente esquece que nós hoje somos frutos do resultado da superação de todos os problemas que a gente passou lá atrás, que talvez Paulo sozinho com sua consciência disse, rapaz, eu não tenho capacidade de superar isso. E hoje você conta de modo orgulhoso e até rindo de uma situação adversa que você passou lá atrás e que você achou na sua limitação humana e física que não era possível ser superado. Por isso que eu acredito muito nessa temência a Deus e nessa temência a Deus eu até trazendo um capítulo pessoal da minha vida eu sempre costumo dizer Paulo, que nada é por acaso eu falei no início do programa isso, a gente está aqui nesse momento nesse horário tem um porquê. Na eleição de 2016 meu objetivo era disputar a eleição de vereador de Caruaru até porque era a minha primeira eleição então para mim ter essa vivência no legislativo que seria uma honra ser parte da casa José Carlos Florencio e eu recebi o convite para ser candidata vice-prefeito naquele momento inclusive fui o candidata vice-prefeito mais jovem da história política de Caruaru aos 24 anos em 2016 e nesse intervalo de tempo meu pai já estava numa situação clínica muito delicada devido a situação da próstata as pessoas mais antigas algumas tem aquele pensamento um pouco vou dizer assim bem claro e ignorante de achar que médico não é interessante que fazer exame não é uma coisa que vai resolver o problema e eu tive que sair do médico tá Paulo com uma sonda no pênis do meu pai tá numa situação bem delicada que foi muito doída para a família não só para mim quanto filho único mas também para todo mundo que estava ali atrás e a depressão depois da separação dos meus pais foi muito intensa em relação à situação paterna e nesse intervalo de tempo eu sempre pedi a Deus o seguinte ó uma candidatura variador você tem um controle maior da sua campanha porque é uma coisa mais limitada Paulo você conhece como ninguém os corredores do poder legislativo de Caruaru sabe que é uma coisa mais compacta é diferente de uma eleição de prefeito de uma estrutura de Caruaru porque com todo respeito não é você ser candidato prefeito de uma cidade de 10 mil habitantes é ser candidato de uma prefeitura de 400 mil habitantes gigantesca e o que eu mais pedia a Deus era que se porventura fosse acontecer alguma coisa com meu pai não fosse durante o período da eleição porque talvez eu não tivesse capacidade psicológica física mental de dar conta da parada e a eleição foi no dia 2 de outubro de 2016 e meu pai faleceu no dia 3 de outubro de 2016 então aí é que eu entro não na questão religiosa porque recapitulo cada um tem a sua e a gente respeita todas mas isso não é uma coincidência Paulo isso não é um achismo de uma data de um calendário gregoriano não isso é um direcionamento divino então por isso que eu digo uma calma não faz bom marinheiro tá obviamente é na diversidade meu querido antes que a gente aprende realmente o que é a dificuldade da vida e diga a você a gente não consegue chegar onde a gente chega se não for os atropelos as dificuldades as adversidades tudo aquilo que nos faz ser quem somos tá a gente tá com exemplo vivo aqui do meu lado grande proprietário empresário que eu não conheci o ambiente se Anderson fosse levar em conta as dificuldades pessoais familiares que ele passou na vida ele não estaria aqui agora não com empreendimento no coração na cidade belíssimo eu nunca vi uma pessoa chegar aqui falar mal pelo contrário vende isso é o melhor porque é o pós-venda porque o cara vinha aqui uma vez é tranquilo agora eu quero ver ele voltar e ele só volta se ele gostar inclusive o atendimento não tudo os alimentos o café o ambiente isso aqui tem uma energia positiva acredita em energia então se a gente for a memória isso mexe com muita lembrança de quem conheceu então se você for levar em conta e você se limitar as dificuldades da vida Paulo você vai ficar em cima de uma cama reclamando meu irmão e não vai cair do céu não essa parada então pra mexer a contextualização desse tema que você citou eu acho que Macalmo não faz bom marinheiro nunca fez eu acho que um prédio de 10 andares quando tem uma base sólida ele fica sólido de modo completo com muita humildade também que sem humildade meu amigo tem Freire Damião de Bozan dizer que humildade era o segredo da vivência então não é cargo você é passageiro negócio de cargo o cara é vereador não você está vereador não o cara é prefeito não você está prefeito e 4 anos passa muito rápido Paulo a gente pensa que não viu antes mas pensa no tempinho que passa quando o caba ganha eleição acha que já está tudo resolvido que não precisa de ninguém que o cara foi eleito sozinho e o cara só tem um voto quanto para o você pode ser candado com a sua perspectiva de voto de certeza absoluta um que é o meu o resto a gente vai correr atrás então pra contextualizar finalizar isso e trago essa história de vida pessoal como minha principal base de vivência humana e lhe falo sem medo de errar que é o que me faz obviamente ter coragem de enfrentar os desafios da vida e consequentemente também essa luta cotidiana entre os 3 P uma a gente vai deixar de lado mas o padre e o político em que momento você tomou essa decisão qual foi o momento que chegou assim e você disse não realmente minha vocação não é o sacerdócio em relação a religião a ser padre a vocação mas é servir inclusive servir ao povo mas no campo político houve algum alguma o sacerdócio é o mesmo viu só muda a batina e a gravata só muda isso porque minha infância se fala no convento na rua do convento meus avós eram muito católicos então me obrigava a ir à missa ao sábado então eu ia obrigado nessa obrigação antes Frei França que antes conhece todo mundo conhece me convidou para ser coroinha eu sabia lá o que não era ser coroinha Paulo aí eu fui no outro sábado botei um vestidizinho lá uma tunicazinha branca e comecei a servir e aquilo me ajudou do ponto de vista de ter uma base religiosa então foi justamente naquele procedimento que você disse que era de começar a trabalhar com grupos exercendo a liderança e a partir dali você viu que disputei a primeira eleição com nove anos de idade que foi a eleição para coordenador dos coroinhas da paróquia do coração eucarístico que é o convento de Caruaru então aquilo tudo mexia comigo aquela mística de Frei Damião de Frei Tito Ipegai não sei se você recordou Frei Tito foi o grande expoente de todo o avanço que tem ali em Chicuru Lajeiro do Certo que é a terra de Bruno que é a terra de antes então se você tem estrada se você tem escola se você tem igreja foi um indivíduo italiano chamado Frei Tito Ipegai que foi o precoce o próprio Frei Damião andava muito aqui na área então veja eu acho muito bacana essa questão da fé porque quando você está no desespero na agonia independente da religião recapitulo que eu sou um cara com medo inclusive quem não crê quem não crê pronto o cara está no avião antes estava viajando lá para o Rio Grande do Sul para trazer aqueles grãos de café de gramado que são muito belíssimos Deus o livre se tiver lá uma turbulência pesada como eu peguei uma semana passada vindo de Brasília o cara que é ateu o cara que nunca leu uma bíblia primeiro eu falei meu Deus do céu primeira coisa é espontâneo é verbalmente é do psique humano então não tem pra onde correr você tem que ter uma crença e nada é por acaso não a gente não está nessa vida só para nascer viver e morrer não Paulo tem um tem alguma coisa por trás tem um ser divino nos orientando nos direcionando nos dizendo qual deve ser o melhor caminho se você vai tomar ele ou não meu irmão aí o problema é seu mas que tem tem isso aí tem pra onde correr então depois disso perto dos 15 anos você vai tendo uma maturidade maior do que desrespeito enquanto ser humano e eu vi que o melhor caminho seria obviamente seguir a carreira política e aí foi quando eu comecei na juventude do PSDB de Caruaru fui presidente da juventude do PSDB em Caruaru depois eu disse rapaz eu quero ser presidente estadual da juventude do PSDB e naquela época o PSDB representava a principal força de oposição a nível federal botei uma bolsinha nas costas rodei o estado todinho me tornei presidente estadual da juventude do PSDB nesse intervalo de tempo na eleição de 2010 onde Jarbas disputou o governo com Eduardo Campos a gente sabia que Jarbas ia perder pesado mas tinha que ter a oposição não tinha que ter só um lado eu fui pra uma reunião em Recife Paulo e quando voltei da reunião eu fui representando o PSDB que era o partido do qual eu fazia parte disseram Rafiê você foi escolhido pra ser o coordenador da juventude de Jarbas e você vai ter que vir morar aqui em Recife eu falei vocês estão doidos eu vou tomar tudo lá de Caruaru rapaz pra vir pra cá bota alguém de Recife da região metropolitana isso eu tinha 17 e 18 anos na época e eu assumi a missão botei uma bolsinha nas costas de novo fui embora pra Recife aluno de um apartamento na Madalena perto ali do comitê de Jarbas que ficava no Parque da Jaqueira naquela região dos aflitos por ali e ali eu passei quatro meses morando em Recife inicialmente e foi onde eu tive noção do que é a verdadeira política onde realmente você conhece não só os players os atores locais mas principalmente os atores estaduais que fazem a política a nível de Pernambuco nós sabíamos da derrota mas aquilo que você falou anteriormente política também é sacerdócio e aí eu conto brincando mas falando sério Wagner de uma história que eu quando a gente tinha no ônibus da militância como a gente era uma campanha de uma estrutura pequena a gente fazia a felição do combustível do ônibus com um pedaço de madeira desse tamanho a gente botava dentro do 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 tanque e o intervalo de tempo que ele tivesse melado Wagner era o intervalo de tempo que tinha combustível então assim são essas coisas sabe Paulo que parecem simples mas que no contexto macro da história a gente observa que é o que modela realmente o homem público a pessoa pública nesse contexto e ali pra mim foi uma experiência fantástica eu fazia administração na fafica fiz ainda é tranquei um período né muita gente me criticou na época eu disse não rapaz eu estou tranqueando um período da faculdade pra fazer um mestrado e realmente fazer um mestrado em Recife perdemos a eleição né pra Eduardo Campos aí era natural de acontecer depois Jarba se juntou com o Eduardo pouco tempo depois e aí eu disse o seguinte Paulo eu vou ser candidato a presidente nacional da juventude do PSDB eu tinha 21 anos na época tá e o que que eu fiz eu peguei mais uma linha nas costas e comecei Ana Paula a rodar o Brasil todo tendo noção do que era a realidade da política das 5 regiões do nosso país da questão social da questão cultural da questão política dormindo em rodoviária dormindo em aeroporto indo pra um canto indo pro outro só em Belo Horizonte eu fui 6 vezes no intervalo de 2 meses porque tinha uma polarização nacional entre Serra e Aécio dentro do PSDB e aí nesse contexto a gente conseguiu de modo muito claro fazer uma articulação pesada e no nosso grupo político Caíque era o grupo político do filho de Maria do filho de Antônio do filho de José e o outro grupo era o grupo do filho de Beto Richa que era governador do Paraná do filho de do deputado de Minas Gerais do sobrinho de Serra ou seja do lado de cá tava a turma que era a militância raiz mesmo que tava ali lutando pra conquistar seu espaço e do lado de lá estavam os filhos dos políticos tradicionais e quando chegou a eleição dos 27 estados nossa querida amiga Armandil tá por aqui um beijo teu coração Armandil você vai tá aqui semana que vem que eu tô sabendo viu dos 27 estados eu tive 13 votos e o que ganhou eu teve 14 eu perdi a eleição por um voto tá então foi pra mim foi bem doído porque era uma eleição que eu tinha praticamente como certa como presidente da juventude do PSTB nacional o nosso amigo Jamil tá lá em Alagoas aqui acompanhando Alagoas eu tô conosco e a gente montou um grupo o grupo do Nordeste os novos estados do Nordeste votaram conosco mas eu tô contando tudo isso Paulo porque é interessante porque pra você chegar onde chegou você não caiu do céu e disse ó é isso não esse menino teve uma construção inclusive a geração de agora né que pode dizer quem é esse menino que tá chegando agora pra prefeito e por que não começou antes né como candidato a vereador mas é bom você falar sobre o menino porque você aí já dá uma atualização no meu contexto do histórico meu amigo Adriano da Saúde como figura política do Caruaru na eleição de 2016 quando eu fui escolhido meu amigo Luizinho da Feira pra ser candidato a vice-prefeito quem não me conhecia eu respeito e saí de coração dizia o candidato liderava a pesquisa que eu fui vice tá o candidato tá maluco botar um menino desse um maluqueiro que não entende política não entende Caruaru pra ser candidato a vice-prefeito do prefeito que vai ganhar a eleição e a gente tem que ter maturidade Paulo de saber reconhecer essa crítica tá até porque eu sabia que as pessoas não me conheciam e a partir do momento o qual me conhecessem me vissem numa entrevista num debate ia mudar de opinião mas não é porque eu sou melhor do que ninguém não é porque eu me preparei pra isso tá assim como o Armandinho também eu tô na maior escola de formação política do Brasil o Renova o Renova o Renova foram cerca de 16 mil inscritos na primeira edição que foi a que eu fiz para 150 vagas e eu passei lá agora tô dizendo em primeira mão aqui a Fundação Índigo que é o Instituto de Formação Política do União Brasil fez uma seleção agora semana passada com possíveis nomes para disputar a eleição de outubro e eu fui um dos poucos também que fui selecionado saiu o resultado sexta-feira nem divulguei ainda então veja pra você ser jornalista você tem que estudar pra você abrir um café você tem que estudar pra você ser motorista piloto de avião tem que estudar e tá constantemente se atualizando pra você ser taxista tem que ter uma mínima noção de CTB que é o Código Transbrasileiro então por que pra política o cara tem que cair dos céus e dizer não eu vou ser prefeito de Caruaru eu vou ser vereador de Caruaru não se prepara donado conhecimento não vai te roubar não o cara pode roubar tuas calças teu sapato tua roupa teu óculos agora teu conhecimento teu preparo tua capacidade de debate teu conhecimento de vivência de vida meu irmão o cara não vai te roubar nunca só se ele matar então por isso que eu invisto muito nisso sabe Paulo e é um investimento que ele é realmente reconhecido tá então não se furte a estudar então por que eu tô dizendo isso porque naquele momento em 2016 mesmo jovem com 24 anos eu sabia e tava pronto pra discutir débito de Caruaru eu tava pronto pra discutir qualquer temática social do nosso município eu tava preparado pra discutir a questão de saneamento básico da periferia da zona urbana de Caruaru eu tava preparado pra discutir os quatro distritos rurais de Caruaru então assim eu tava pronto eu tava animado agora quem não me conhecia obviamente eu respeitava agora depois que começou os debates começaram os debates inclusive na época era o atual prefeito o Kanda Tavice que era opositor nosso ele não foi pros debates então eu acho que você se colocar numa disputa majoritária de Caruaru você tem que ter preparo pra estar no ringue no ringue no bom sentido porque sai debater ali Caruaru e deixa o povo escolher quem é o melhor então se eu me furto a não estar presente em um debate em uma entrevista ou eu não estou pronto pra aquilo ou é uma falta de respeito não apenas com o comunicador mas também com os eleitores com os cidadãos que são os principais protagonistas do dia a dia da cidade então em linha geral isso foi isso quando a campanha começou eu tentei começar rapaz o candidato acertou em botar esse maloqueiro como vice maloqueiro no bom sentido então assim minha vida foi na diversidade tá é tanto que agora por exemplo já estou adiantando não sei se vai tocar nesse assunto hoje eu faço parte de um partido gigante tá que é a União Brasil União Brasil é o terceiro maior partido do país tá só fica atrás do PT e do PL que são os antagonismos da política nacional Lula e Bolsonaro e é um partido fruto de dois grandes partidos do Democratas Antigo PFL e do PSL então é natural que inúmeros caciques façam parte desse contexto então a gente está vendo um momento agora muito delicado no que diz respeito a questão local estadual e nacional do União Brasil eu ia até lhe perguntar a gente tinha conversado em off entre aquele que estava antes e me parece que tem dificuldade de passar o bastão ou esse que já está digamos e não larga o osso você tem uma posição favorável mais a um a outro você tem um campo que você defende como você vê isso? meu campo é o 44 Paulo é a União Brasil eu não posso aceitar que um partido do tamanho da estrutura da capacidade que o União Brasil tem fique de fora de uma eleição municipal de um pleito de Caruaru e mais ainda quando se trata da primeira eleição que o partido vai disputar na história política de Caruaru nós temos uma chapa proporcional formada se nós não tivéssemos quando eu digo nós é eu mesmo se eu não tivesse tomado a frente para resolver a chapa de vereadores do União Brasil em Caruaru o partido não existe na eleição municipal deste ano e não estou falando aqui com soberba não estou falando aqui com a capacidade com o know-how e a propriedade de ter feito isso sábado e aleluia domingo de Páscoa por enquanto que alguns estavam com suas famílias o que é natural tá comendo ovo de Páscoa de chocolate o que é natural comemorando com sua esposa Wagner com seu esposo com sua família nós estávamos tá com o time pronto montado atrás de candidato para fechar a chapa senão não tinha União Brasil em Caruaru então todo esse contexto e o fato quando aconteceu lá daquele processo eletivo de um ganha e o outro sai na hora que aconteceu na hora assim no momento que aconteceu naquela mesma tarde eu recebi uma mensagem de uma pessoa muito conhecida embora que não só foi ele muitos eu sei que tiveram o mesmo pensamento que era o que rapaz soubesse soubesse o que eles nem pontuaram o fato lá em cima eles pontuaram o fato aqui embaixo ele disse olha acabou Rafiê acabou Rafiê tá fora aí e eu tava acompanhando o fato lá em cima né eu digo mas rapaz isso ainda vai ter um desdobramento né vamos aguardar porque com a habilidade que ele teve né alguém que tem esse rastro né essa história tudo bem podia até não acontecer e outra necessariamente não precisava ser Rafiê né qualquer pessoa que tivesse esse rastro histórico esse preparo na vida teria uma certa habilidade aqui também pra nem entrar em desespero né e dizer puxa acabou tudo e nem também ser arrogante pra achar que sozinho resolvia perfeito Paulo então mas assim mais uma vez quem torceu pelo contra pode ter sido surpreendido a gente vai dar um rápido break porque tá chegando aí o café olha aí o Lambreta destrou o café faça propaganda viu Paulo agora explica pra gente o que é que se trata desse rapaz olha eu não tenho dúvida que já vou aprovar sem ter aprovado e se viu de vocês e se tem o DNA de Anderson Lambert acabou se tem o DNA perreiro homem detalhista e perfeccionista desde o corpo até os últimos detalhes do banheiro eu vi ali matérias do jornal Vanguarda no banheiro que eu fazia tanto que eu tinha visto viu Paulo rapaz pensa num danadinho da luta do Anderson viu cem dias foram cem dias foram cem dias pra encantar do aroma do café no ar cem dias pra gente celebrar e todos prontos para eternizar aqui no Lambreta tem um charme no olhar em cada encanto e em cada entrar por essa porta vemos os encontros a se criar aqui sentimos todo o tempo parar cada visita tem sido pra se aventurar cada golo de café mais um dia pra sonhar enfim vamos juntos celebrar esse é só o início de uma grande jornada a todos vocês o nosso muito obrigada é um trabalho fantástico o povo que faz então por que eu estou dizendo isso Paulo porque eu não posso deixar passar despercebido a contribuição que o nosso querido antes deu a secretaria de serviços públicos da prefeitura de Caruaru e não foi um ano dois anos foi um tempo considerável e pra estar ali e gerindo uma área muito delicada e complicada onde tem constantemente ele está falando de um ambiente delicadíssimo que você trata ali com inúmeras cabeças diferentes cada cabeça é um mundo a gente sabe a gente sabe que é um dos pulmões financeiros de Caruaru é de onde Caruaru surgiu como eu falei no início do nosso programa e as vezes as pessoas acham que no serviço público a pessoa é descartada como se fosse um papel higiênico no serviço privado não Paulo no serviço privado quando o cara é competente Anderson você evolui de patamar você bate a meta e você cresce dentro do ambiente profissional no serviço público não falta esse reconhecimento então eu queria fazer aqui aproveitar essa oportunidade é um registro sincero é um reconhecimento vamos lá perfil político de Rafiê veja bem como é interessante traçar o seu o seu perfil Rafiê é um cara de direita ou talvez até extrema direita por quê? porque está no União Brasil União Brasil até bem pouco atrás estava acompanhando um segmento político considerado digamos de extrema direita mas ao mesmo tempo pela composição da União Brasil a Gênesis de onde vem porque esses partidos eles vão se desmanchando e se recompondo alguns deles vem também de um campo de direita mas já não extrema direita de direito ou centro direita só que lá atrás quando a gente começa a pegar o seu período da decisão entre manter o sacerdócio religioso para o sacerdócio político você diz que a sua origem é do PSDB que é centro direita mas também tem um viés social social democrático então desmistifica aí um pouquinho isso para a gente Rafiê é um cara de extrema direita extrema esquerda direita e esquerda onde é que você se posiciona inclusive quem é que inspirou você nessa trajetória quem é que formou sua cabeça tem alguns líderes tem de onde você pegou essa influência para lhe ajudar na formação do que você acredita hoje pergunta inteligente Paulo primeiro ponto em relação a questão da social democracia você foi muito feliz aí a social democracia nasceu nos sindicatos da Europa então foi através disso das lutas de sindicatos das lutas de base das lutas realmente do proletariado que surgiu a social democracia esse é um ponto que aqui no Brasil é representado pelo PSDB nesse intervalo de tempo eu desde a minha origem na origem que eu digo no viés político eu sempre me considerei de centro-direita essa questão de extremismos para mim isso é algo que não compactua Paulo porque eu vejo que todo extremismo seja para um campo para um lado para o outro é terrível por exemplo agora nós tivemos nas eleições presidenciais famílias se desfazendo de amizade esposo brigando com esposa se intrigando de filho como eu tenho amigos íntimos que não falam com os pais hoje devido a eleição passada isso é uma coisa de uma ridicularização gigante eu vi contaminou a própria igreja a gente que está falando sobre o campo religioso eu vi Jabas se aliar com o Eduardo Campos dois anos depois de serem um antagonista na política de Pernambuco nós vivemos nós vivenciamos Geraldo Alckmin ser vice de Lula que há quatro anos atrás o contexto era diferente e lá atrás o Alencar do PL também ser vice serviço de Lula então veja um mega empresário a gente precisa ter essa maturidade política Paulo e não deixar isso nos envolver nas relações políticas sabe sabe por que eu digo isso Caio quem é que participou comigo de uma reunião há um mês atrás mais ou menos um pouco tensa podemos dizer assim do ponto de vista político e o que mais me deixa observante nesse ponto é que a eleição Wagner passa e o que vai ficar é isso aqui Paulo essas relações nossas é o respeito é como o Wagner se comportou durante a situação X como é que Caio se comportou na situação Y porque isso é uma construção essa eleição agora vai passar daqui a pouco tem outra para deputado estadual federal governador presidente depois vem outra para vereador e prefeito isso é uma coisa muito dinâmica e a gente quebrar pontes por causa disso Paulo me desculpe é de uma prepotência de ignorância sem precedentes a gente é muito maior do que isso então eu passei 10 anos na minha vida no PSDB então foi muito tempo que eu passei no PSDB minha vivência foi na base do PSDB agora a partir do momento que a situação não vai com aquilo que eu acredito eu não consigo Paulo ser falso no campo partidário eu não consigo trocar meus princípios eu acredito por capricho político eleitoral porque é o que eu falei anteriormente eleição passa e o que vai ficar é o posicionamento de Paulo durante a situação X o que a Rafinha comentou em relação a situação Y e eu sou muito pragmático nesse ponto porque eu fui PSDB por exemplo PSD depois de o PSDB porque eu sabia lá que tinha a figura de André de Paula que era um grande líder com um garra dos pensamentos de Marco Maciel em memória que foi sem dúvida algum dos que mais me influenciaram no campo político das ideias não só por ser um católico fervoroso até porque a religião transcende a questão política mas é porque realmente era aquilo que eu acreditava era aquilo que eu imaginava o próprio Geraldo Alckmin enquanto governador de São Paulo enquanto prefeito de São Paulo foram aqueles os quais eu lhe digo que foram os meus inspiradores agora o que eu lamento atualizando hoje infelizmente Paulo se você me perguntar eu não sei lhe responder quem seriam as figuras políticas a nível nacional que eu me identificaria porque a gente está num deserto mas eu quero você pode ampliar esse campo para a questão da literatura ou mesmo para o campo internacional entendeu assim pessoas que lhe inspiraram ou lideranças que lhe... recapitulando desde o início essa questão do Marco Maciel eu acho que você pontuou também as lideranças religiosas também claro aquela visão de frente de IPH de entrar na zona rural e realmente levar a desenvolvimento onde a perspectiva era quase nula de chegar e pouco reconhecido na cidade pouquíssimo reconhecido tem uma medalha na câmara mas que as pessoas entregam a medalha de IPH e não sabem nem quem foi não sabem nem o que é IPH que é uma cidade da Itália morreu na Itália esquecido, abandonado então assim tem contexto sabe meu amigo Ítalo que a gente sabe que é muito bom relacionar com o atual mas recapitulo não tem outro caminho você fala assim mas não admiro nenhum político não é por aí eu estou falando de nível contemporâneo porque a situação está tão delicada a nível atual que é difícil você se espelhar em um político e lhe digo mais a tal da ingratidão viu Paulo eita negocinho danado na política eu sei que tem no dia a dia na convivência na vida pessoal nos relacionamentos nos relacionamentos mas na política parece que é pior porque quando você faz muito pela pessoa parece quanto mal você faz mais o cara lhe mostra o inverso então assim nesse contexto as figuras religiosas como o nosso Pio Genote que foi o Frei Damião de Bozano Tito de Peagaio sem dúvida alguma foram aqueles caras que hoje me inspiram realmente a ter empatia a se colocar no lugar do outro a realmente mostrar a capacidade de gestão diferenciada e foi assim que a gente construiu nossas relações e assim permaneceremos O programa tem como tema principal a política pública para a cultura e além desse tema que é política pública para a cultura que é o que a gente vai se aprofundar e analisar agora como está o andamento não só no processo nacional estadual mas principalmente em relação a Caruaru que é o nosso foco no momento é caminhar também em relação a sua pré-candidatura a questão por exemplo de preparação o que é que está fazendo você persistir tanto com isso porque uma das coisas que se especula nesse momento é por exemplo a questão de grupo qual é o grupo que está dando esse embasamento ou esse volume suficiente seja no campo para o legislativo ou até mesmo para a construção de algo maior visando o executivo que o Rafiê está construindo qual a avaliação dele em relação ao que está funcionando de bom ou não nessa gestão e o que é que ele poderia fazer de diferente a pergunta que eu lhe faço é qual o seu pensamento em relação a implantação do sistema inclusive pelo que você observa se acha que ele está andando bem porque a questão também é a execução até que ponto esses pontos realmente avançaram como deveria ou não qual a sua avaliação muito bom a sua pergunta viu Paulo primeiro ponto pegando aqui esse ambiente pegando o fundo musical de Lívia Júnior não tem como você remeter a história de Caruaru me preocupa muito por exemplo tem um cara que eu sou um defensorzaço já escrevi artigos sobre eles antes e eu sinto também muita falta dele nesse debate em memória é claro que para mim depois de Vitalino foi o maior caruaruense de todos os tempos porque eu estou falando desse cara porque toda essa questão no debate cultural de Caruaru só existe devido a esse rapaz chamado Nelson Barbário Nelson Barbário foi o cara que era o rato de igreja rato de cartório para saber realmente de onde veio José Condé de onde veio Álvaro Lins de onde veio Austregés de Ataíde de onde veio Lambreta de onde veio Chico Porto enfim se a gente tem alguma coisa para falar sobre a história de Caruaru de José Rodrigo Jesus até Azulão meu amigo a gente deve ver esse cara e tem uma frase Anderson que ele usou e que eu gosto muito de citar nos podcasts quando se trata de cultura que é uma frase muito forte e que remete a sua pergunta ele dizia o seguinte você conhece como ninguém essa frase eu irei viver a partir do dia da minha morte o que isso quer dizer? ele quer dizer o seguinte que só ia se tornar importante para a cidade depois que ele morresse porque a partir do momento que ele estava com mais um caruaruense que nem caruense estava morando em Recife no final da vida as pessoas iam começar a ter noção de quem era Nelson Barbari tanto que uma das únicas homenagens que nós temos em Caruaru hoje foi a iniciativa privada que fez uma padaria na Avenida Rio Branco que fez ali ele me deixa muito magoado sabe? antes as pessoas passam ali na frente tiram a foto mas não sabem quem é aquele rapaz que está ali sentado então se a gente pode falar de cultura hoje em Caruaru se a gente pode falar de sistema de cultura em Caruaru se a gente pode falar de Conselho Municipal de Cultura costuma-se dizer eu não sei qual é a sua opinião que em matéria de gestor eu até de início eu pensei que você ia citar ele à medida que você foi aprofundando eu vi que o caminho estava sendo tomado outro eu concordo com você mas em relação a gestor no campo da cultura costuma-se dizer que o Anastácio deu uma contribuição grande eu tenho um olhar diferenciado mas aí a gente está falando do prefeito eu estou falando da figura que não teve a expressividade de chegar a um patamado de um cargo eletivo mas que deu uma grande contribuição claro o Anastácio foi o cara que deu uma grande evolução enquanto prefeito da cidade porque é o seguinte eu não tenho como falar ou como valorizar antes aos 13 anos de Ataí se eu não conhecer quem foi o cara eu não sei nem pronunciar o nome do cara mas eu vou falar do cara o cara foi o caro aruense que mais tempo passou como presidente da Academia Brasileira de Letras rapaz isso é muita coisa o cara faz quase 30 anos Paulo ninguém sabe disso a gente tem Alvaro Ulisses que foi o ministro da Casa Civil de Juscelino Kubitschek eu estive em Brasília essa ano passada e vi lá a visão que JK tem de Brasília então o cara lá a articulação política dele era um caro aruense que foi também o cara que era o embaixador do Brasil em Portugal então se eu não sei disso como é que eu vou lutar em prol de uma política pouco relacionada a isso não tem como fazer se eu não sei da história se eu não sei da contribuição que teve por exemplo Chico Porto para o Carnaval do Caruaru se eu não sei a capacidade teve casta e coco o Carnaval do Caruaru há cerca de 4 décadas 5 décadas atrás era na proporção de Olinda você sabe disso graças a figuras populares tinha casta e coco o bloco Sonho Teu Amor o Chico Porto que ganhou prêmios da Brahma as bandinhas de pífano da época que no período de carnaval fazia isso também Zé do Estado Zé do Estado exatamente a banda de pífano de Caruaru os bianos dos irmãos bianos Sebastião Biano que foi tratado no período de forró fazia o junino mas no carnaval o inverso ela terminou de ganhar dinheiro também então você tem coisa mais rica do que você ter Ana Paula um Gilberto Gil da vida um Caetano Veloso dizendo que eram os Beatles de Caruaru isso é muito forte agora veja como é que eu vou fazer por esse povo se eu não conheço essa história não tem como fazer então por isso que eu digo você tem que estudar você tem que vivenciar por exemplo algumas pessoas me comentam ah Feito eu torço pelo Central e coisa e tal mas por que o Central porque é o time da minha cidade quando eu falo Central é Central do Caruaru eu sempre digo eu não vejo um Recifense torcer pelo Central da mesma forma que eu não vejo um Mineiro torcer pelo Sport um Capixaba torcer pelo Náutico um Carioca torcer pelo Santa então se eu não valorizar o que é da minha terra o que é do meu berço não vai ser um cara lá do Apoc do Chuí que vai valorizar não então se a gente não valorizar isso acabou Paulo esse é um ponto segundo ponto eu acredito que eu lhe conheci no Conselho Municipal de Cultura será que faz tempo ou não minha memória é boa mas eu acredito que o primeiro contato que eu tive com você Paulo foi no Conselho Municipal de Cultura eu um pirrainha 18, 17 anos e se não me falha a memória as reuniões eram ali na Estação Ferroviária aqui no outro lado tá então eu lhe conheço desde os primórdios mesmo dessa luta acho que infelizmente nós temos ainda uma fundação de cultura que poderia ser potencializada aos 12 meses do ano tá eu acho que cultura não é só o mês de junho não é só Forró na Roça não é só esse período de pré-São João são os 12 meses eu não consigo aceitar que o estudante da escola municipal Álvaro Lins não saiba quem é Álvaro Lins tá eu não consigo aceitar que uma pessoa que estuda na escola Mestre Vitalino não saiba a história do Mestre Vitalino eu não consigo aceitar que a nossa cidade não tenha uma potencialização de sanfoneiros de trios pé de serra do nosso município a nível internacional agora tudo isso é embasado em que? embasado no conhecimento da realidade e a importância da cultura você falou aí de um equipamento importantíssimo e que ao meu ver ele vem pra realmente nacionalizar podemos dizer assim o verso cultural que é o sistema nacional de cultura e que infelizmente ainda tem muitos empecilhos de alguns municípios e estados não aderirem isso é muito ruim vamos tentar resumir o que é o sistema nacional de cultura é a integração do sistema municipal estadual e nacional de modo direto e você citou um exemplo que eu gosto muito de citar é o SUS a nível cultural é a universalização é o cara que é secretário municipal de saúde por exemplo de Engazeira que é uma das menores cidades de Pernambuco ter relacionamento em contato com o secretário de cultura de São Paulo que é a maior cidade da América Latina é essa sinergia é você aprender e tentar dentro da realidade local de cada situação aperfeiçoar aquilo que está acontecendo é você saber e ser recepcionado em Brasília no MIC no Ministério da Cultura você saber onde é o endereço você saber qual é a política pública que pode ser ofertada por seu município é você ter relação direta com a Impetu no caso de Pernambuco é ter você relação direta com a Fundarp no caso de Pernambuco é ter você relação direta com a Secretaria de Turismo e de Cultura de Pernambuco ou seja é você realmente juntar o coletivo e trazer para a sua realidade aquele que existe na esfera nacional estadual na sua verticalização para o município e quem obviamente tem que estar à frente na minha opinião é o prefeito porque não adianta Paulo cá para nós fique só entre a gente você ter um presente Fundação de Cultura de Caruaro de Recife de Altinho que não tenha não esteja se tão exato com o prefeito vai adiantar de que? o cara vai ter lá um checklist de pedidos leva para o prefeito uma folha o prefeito está bom semana que vem a gente vê isso aí vou deixar passar o João isso não é você você lutar pela cultura de Caruaro e me deixa muito magoado também a gente observar Paulo como a gente é perdido na cultura de Caruaro eu converso muito com um cara que eu até brinco dizendo ó Valmiré não morre não porque tu é o sucessor de Nelson Barbados tu tá muito jovem se tu morrer boa parte da história de Caruaro vai-se embora também mas o que é que eu digo por exemplo eu sou um cara me considero jovem tenho três décadas de vida mas há pouco tempo atrás Wagner há 15 há 20 anos atrás por exemplo você tinha as trilhas por exemplo de Caruaro tá e Rafael aqui na trilha tem a ver com cultura de Caruaro vou lhe explicar primeiro eu lembro que eu com meu avô tá meu avô pegar na minha mão eu pequenininho primeiro eu tinha um medo daquele pirata do Romontila da piratilha que ele andava lá mas o que eu observava lá antes de ter as trilhas você tinha vários carros alegóricos você lembra disso viu Paulo não venha dizer que você é muito jovem não eu sei que você é jovem mas seus cabelos brancos já estavam aparecendo então ali você tinha uma mística do idoso da mãe da criança do adolescente fazendo parte na principal avenida da sua cidade passando e mexendo com a questão cultural esse é um ponto vamos pro segundo ponto que é da economia vinha lá Wagner do bairro Centenário vender a cerveja dele o refrigerante dele a água dele o churrasquinho e o churrasquinho dele e vinha também Paulo por exemplo lá do Boa Vista 2 vestido de mulher pra Guaidrilha por exemplo ou Rafie pra Guaidrilha ou Ana Paula por exemplo pra Sapadelha que aquilo mexia com o que? com a loja de Kaique que é de de adereços então veja eu tô falando do comércio eu tô falando do envolvimento da periferia com o São João eu tô falando da economia eu tô falando da cultura eu tô falando de uma rede de um sistema que envolve todo o contexto de uma pulsação de uma de uma catapultação da economia do nosso município que foi que tem se perdido ao decorrer do tempo aí observar aqui eu vou atualizar aí você pega agora 2023 2024 2024 você pega uma área ali gigante pra fazer uma área privada eu acho que o São João do Caruaro cresceu muito e deve ter o privado dentro isso aí é indiscutível mas a proporção que tá se turmando e o modo desoperante Paulo isso não é benéfico pra Caruaro é como se dissesse assim olha se eu tenho dinheiro que deu condições eu tenho uma área privilegiada pra e quando essa área privilegiada você pega o mapa do parque Luiz Lua Gonzaga ali que praticamente a metade tá avançando cada vez mais que pega o mapa do ano passado e pega o desse ano isso preocupa porque a gente não vê transparência a gente não vê pra onde tá indo o dinheiro a gente sabe que nas entrelinhas existem muitos comentários de situações delicadas não republicanas que aí obviamente é a justiça e quem for botar pra frente vai ter que responder então isso me preocupa muito e na essência o que é que se perde? muito porque você repolta do Moura por exemplo qual é o atrativo cultural que o poder público está incentivando lá vou dar um exemplo aqui você falou se você tivesse como prefeito que faria você me perguntou vou dar um exemplo aqui o alto muro na minha concepção é um gigante case de sucesso cultural que não é utilizado e vou explicar por que está aparecendo alguns gestos talvez até não tenha o caso da casa da mulher pesan um projeto que tem lá que era pra ter sido no meu entendimento era pra ter sido realizado ainda por Raquel e não foi ainda nem com o Rodrigo mas é uma coisa muito demorada Paulo é uma coisa muito assim feita na velocidade da tartaruga porque veja Caruaguá até então até pouco tempo atrás acabava ali praticamente no alto muro que a gente está quase e pronto hoje você já tem um Lina Liberato que é o Lagoa de Pedra já tem o Bairro Nossa Senhora das Graças tem lá embaixo o Luiz Briseleiro Torres tem o Sete Louros do lado de cá então é um complexo ali gigante será que se não tivesse uma articulação do poder público com o privado pra gente ter uma grande uma grande empresa do setor terreno ali será que não teria interesse não só apenas para a época de São João mas para um calendário anual será que aquela casa do México Italino não poderia ser apenas um equipamento dentro de uma grande estrutura que seria o acervo do México Italino segundo ponto que pouca gente sabe eu sei que você sabe pouca gente sabe na casa do México Italino não tem uma peça do México Italino vou repetir na casa mas o museu do México Italino no Alto Moura não tem uma peça do México Italino então veja como o que o poder público poderia fazer pra isso pra correr atrás disso pra ir atrás de onde estão então se a gente for discutir aqui a questão cultural Paulo vai tocar na ferida de muita gente tá mas eu acho que vou tentar resumir uma frase eu só posso cuidar do doente se eu souber qual é a doença o diagnóstico e o momento de cura como é que eu tô traduzindo isso pra gestão pública eu só posso fazer pelo cordel que eu tô vendo aqui na minha frente eu só posso fazer pela cultura se primeiro eu tiver conhecimento do que é cultura segundo se eu tiver conhecimento do que é a cultura do meu município e terceiro quanto isso é transformador quando é colocado na escola na adolescência e na vida dos pré-adolescentes de Calo Arou só pra você ter ideia nós temos aqui uma média de 40 mil alunos no municipal 130 140 escolas é muita coisa e eu sinto falta dessa inserção da política cultural lá dentro porque quando você pega de beço a sua gente ter noção do que é um tio pé de serra do que é uma zabumba do que é uma sanfona do que é Vitalino do que foi Vitalino Vitalino você vai ver como é curioso eu comentava na passada que é o Vitalino que é o neto do mestre veja como as coisas são o mestre Vitalino perdido do Santos morreu por falta de assistência médica não tinha uma ambulância pra socorrer o mestre Vitalino cronicamente vai receber como homenagem o nome nunca hoje o principal hospital do interior de Pernambuco não leva o nome de quem? o mestre Vitalino então veja como a vida como a história como o contexto ele é complexo sabe Paulo então repetindo pra você tomar nas minhas falocações o que é que eu acredito que é uma prefeitura como o Carvalho que o Palácio já esteja aí tem que ter um líder que esteja sintonizado tudo isso que a gente falou pra não ser só teoria ser colocado em plato há muitas demandas como essas da implantação do sistema que partiram dessas plenárias das conferências de cultura entre essas demandas tem uma demanda que ganha força em todos os setores e que vem sendo insistida que era a possibilidade de criar-se uma secretaria de cultura não necessariamente precisaria desistir da fundação até porque em Recife funciona as duas coisas tem a fundação e tem a secretaria são ações diferentes com potenciais diferentes pra se desenvolver e benefícios pra o segmento cultural artístico e claro pra toda a cidade você defenderia isso também ou o que você pensa sobre isso? Não tenho dúvida Paulo veja vamos ser bem claros nós temos uma governadora e nós temos um prefeito o prefeito foi o vice da governadora eu teria feito no primeiro dia de gestão a verticalização do que existe no organo do governo do estado para Caruaru por exemplo lá nós temos e você sabe disso a secretaria de cultura e nós temos a secretaria de turismo são coisas distintas não é uma secretaria só e dentro de uma secretaria tem a IPTU e dentro da outra secretaria tem a FUNDARP por que não verticalizar pra Caruaru a mesma estrutura administrativa que tem no governo do estado levando em conta essa possível sinergia eu vou dizer possível porque a gente sabe que no campo político a gente sabe que tem as divergências da governadora com vice e olha que foi governadora e vice mas seria muito mais claro porque assim Paulo Bomo presidente da FUNDARP a nível estadual ia ter um relacionamento direto com o presidente da fundação em Caruaru Maria secretária de cultura do município de Caruaru ia diretamente lá em Paula que é secretária de cultura do governo do estado de Pernambuco e os dois juntos iam bater na porta de quem? do ministério do turismo do ministério da cultura pra trazer essa realidade a nível federal pra nossa escala municipal então não tem ah mas vai gerar mais despesa não pega a estrutura que já existe e recorta ela dividindo os espaços pra não dizer ah criou mais uma secretaria criou mais uma pasta não utiliza a estrutura que já existe dentro desses espaços que podem ser ocupados e o mais importante que sejam pessoas que conheçam o que estão fazendo que lá dentro também você tem uma perda de secretarias Paulo onde o secretário não sabe nem sequer o endereço ou chegar sozinho na secretaria tem que botar no EZ pra chegar como a gente sabe que a funcionalidade já parou então veja como o debate é complexo e como um rede muito bando pra manga rediscute isso ok encerrando essa parte aí eu queria tocar sobre o São João esse local você não acha que está apesar de ser central é quase que a mesma discussão da feira o pessoal disse que pra tirar a feira dali é complicado porque ela impulsiona não tem mais complicado em relação ao São João pra tirar a feira tem que ter uma parte política não cabe mais no partido demais pode gravar pode usar meu recorte aí de uma forma que achar eu falo da propriedade de ser filho de uma sulanqueira lá da rua Miguel de Sena até passado agora se vocês quiserem que a feira de Caruaru da Sônia Acaba continue lá onde está pode acabar com habilidade zero capacidade de evolução zero estrutura zero Deus me levou um incêndio lá não tem como entrar um carro do sanguíneo então continue lá vai se acabando aos poucos tá doutor Lélio Pajor tá aqui doutor Maiana tudo bom? bom, 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 bom então vocês então veja esse é um ponto sobre o São João a gente tem que observar que tá crescendo cada vez mais a população cresce e o parque de eventos Luiz Lua Gonzaga tá ficando limitado então é necessário sim ao meu ver ser pensado em outras alternativas tá claro que tem a mística do parque de eventos ali né no antigo Coelho da Caruá né a estátua do mestre Luiz Lua Gonzaga mas você sabe que o São João tá tomando proporções gigantes e você sabe que quando tem um show de uma atração grande tudo trava ali eu só espero Paulo que só não se toma uma atitude diferente depois de uma tragédia que aí no Brasil sempre é assim né só se toma um posicionamento diferente para tudo então o São João cresceu a gente pode ter aquele polo como mais um polo do São João de Caruá mas eu acho que quando você coloca aí artistas nacionais e até para descentralizar do São João de Caruá tem que ser sim pensados em novos ambientes em outros espaços para ser o polo principal do São João de Caruá voltando o que eu me lembrei agora voltando para o Carnaval as últimas as últimas gestores inclusive a partir de Raquel até onde eu lembro né o Carnaval de Caruá realmente voltou a ficar muito bem organizado e aquele crescimento que precisava acontecer realmente aconteceu mas entendo que o que você quer pontuar é justamente o Carnaval fora de época ou seja possibilitar ao segmento artístico cultural e toda a cadeia econômica da cidade ter mais um respiro fora de época vamos secar aqui onde é que o trio pede ser a ganhar dinheiro no mês de junho para que vai estar longe todinho ele vai ter que ser pedreiro ele vai ter que ser empresário ele vai ter que ir a moto ao passando se ele for vivenciar disso e o que é que isso acarreta Paulo? Isso acarreta a não termos novos jovens interessados a formar a banda entre o Pé de Serra porque sabe que é um dinheiro ali momentâneo explorado no mês de junho e passa os 11 meses do ano sem ter a facada sem ter seu seu ganha-pão esse é um ponto o segundo ponto é por exemplo você traz uma pessoa de fora um amigo turista de outro estado sem ser no Pé de Junho em Garota você vai errar para onde? vai para o Pai ter evento só tem a estátua do mestre de Junho em Garota você vai errar para onde? o chalé do bode? o chalé do bode tem forró todas as semanas mas é do ponto e o dia de poder público qual é a questão do nosso calendário anual para você que é do Pé de Serra para eu que sou do pifo ter minha renda vou dizer outra coisa o mais difícil do mundo é você achar um bandinho de pifo em Garota um brinque não está difícil dar a mesma forma que achar um bom safonbeiro um bom safoneiro um bom safoneiro porque não tem esse incentivo de você durante o ano todinho ter seu garopão eu não vou pensar também no artista do barzinho ele poderia além do barzinho também ter a sua renda extra voltar a dar um calendário do poder público municipal durante os 12 meses do ano até porque o boleto ele não só vem no mês de junho não a gente sabe que tem por exemplo grandes trios na cidade nós temos aí Zé do Estado é uma grande banda mas o boleto do Zé do Estado do Itabajá do Forró Quentão a água e luz e a luz de despesa é todo mês não deixa para mandar só no mês de junho não então eu acho que a gente tem que ter respeito sabe Paulo com a nossa história e só assim a gente vai conseguir dinamizar e girar a economia de modo humano para além desse tema da cultura em outros setores da cidade em outras áreas da cidade a gente vai voltar a abranger o tema qual a sua opinião como você está vendo no momento a cidade de Caruagos e de mobilidade velhas questões que parece que além da feira que não tem solução como o Rio Pujuca a própria gestão então como você o que você acha que é interessante que a gestão está conseguindo avançar e na possibilidade de uma gestão sua o que você pontuaria de diferente o que você faria diferente vamos por esse caminho agora Paulo o primeiro ponto é ressaltar que eu acredito que a gestão da população está ofa de um líder de um líder que faça o que? que lidera um movimento de transformações agora são transformações reais que você consiga realmente chegar no João Barreto que você consiga chegar no Demóstico Isveras que você consiga chegar no Zé Cardo Oliveira que você consiga chegar no Novo Mundo da mesma forma também que você consiga chegar em Itaúna da mesma forma também que você consiga chegar na Serra de São Bento estou falando dos extremos aqui da mesma forma que eu não deixe que não se permita da Wagner que o cartão postal Terra Vermelha seja um lixão então veja a gente está falando aqui de prioridades claras agora eu como gestor Paulo eu tenho que saber o seguinte se eu estou com fome e eu tenho 20 reais Kaique eu não vou comprar uma calça nem uma blusa eu vou comer vou alimentar então qual é a alusão que eu estou fazendo em relação a isso Paulo se eu tenho um dinheiro X em caixa eu não vou mexer por exemplo na Avenida José Rodrigues Jesus que já está pronta para quebrar ela todinha e refazer de outra forma não o cobertor é curto se você puxar muito o pé fica descoberto então você tem que saber obviamente a altura da limitação dos pés isso é um ponto o segundo ponto é ter um olhar diferenciado para o homem e para a mulher do campo a nossa zona rural está muito massacrada muito massacrada e o que a zona rural pede não é uma coisa de outro mundo não é uma questão de um viaduto não é uma duplicação de um homem eles querem o básico o que é o básico é água é estrada é você ter ali o capital de giro para você mexer na sua agricultura mexer no seu comércio você mexer no seu arado você ter grão realmente ter capacidade de evolução na questão da agricultura familiar e para tudo isso acontecer Paulo tem que ter alguém que conheça também a realidade se tiver uma pessoa que não esteja conectada aos problemas e às necessidades da população a gente vai ficar nessa discussão aqui passa a ano entra antes se a cidade fica ou não fica se o João do Carvalho não é que fica não sei então veja é uma discussão grande e nós precisamos de um gestor que esteja à altura do que Carvalho está não de modo pequeno ok esse espaço agora é seu para suas considerações finais mas inclusive é um espaço aberto para você pontuar também algum item algo que você achou que nessa nossa conversa ficou faltando pontuar então tem esse espaço aberto Paulo não poderia finalizar se não fosse da mesma forma que eu comecei lhe agradecendo todo o convite lhe parabenizando isso para mim não foi entrevista isso foi um bate-papo você é um cara leve você é um cara estudioso felizmente a gente faz algumas entrevistas que o cara não estuda então se não estuda aí o cara vai ficar ali praticamente no monólogo você não você é um cara que debruça sobre o assunto você é um conhecedor do nosso município de Caru não só na temática de cultura mas também em outros temática você é um cara estudioso isso também é muito bacana segundo ponto dizer que conheçam aqui o Lambretta Bistrô vou repetir de novo o Afreca Neca no coração de Caruaru do lado da Estação Ferroviária para atendimento a nossa amigua esse Lambretta é fantástico e o terceiro ponto é dizer para vocês isso não é um pedido de voto pelo contrário é um pedido de uma oportunidade eu acho que a vida é feita de oportunidade sabe Paulo e o que a gente precisa é isso é de uma oportunidade que as pessoas nos dê de fazer representá-las no poder corpo municipal seja na prefeitura seja na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco que eu estou com o segundo suplente então existe a possibilidade de algum deputado nosso virar prefeito e a gente automaticamente subir para a Assembleia Legislativa a Casa de Alquimambuco e o que a gente precisa é isso de uma oportunidade para a gente dizer o que a gente falou nesse tempo de programa na prática da mesma forma que eu fiz quando eu estive com o diretor da Vida Comercial do Pernambuco da mesma forma que eu fiz quando eu estive com o diretor do Detran ambos sendo mais jovem do Estado de Pernambuco e agora com a seleção executiva da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste a Sudene que a gente está conseguindo trazer para cá o público daquilo que é da Vida Comunica Pública a nível federal da autarquia do governo federal então em geral é isso nos siga no Instagram arroba Rafiê Delon Rafiê com dois F's e Delon com dois L's e agradecer a você Paulo que é esse mestre muito elegante se soubesse que estaria tão elegante assim estaria vindo também de blazer para ficar à sua altura mas acredito foi tão bacana que o bate-papo agradecer a Vaga que está por aqui também agradecer a Ana Paula na retaguarda agradecer também a nossa Educaíque Vitor que passou por aqui Laís tudo isso que nos acompanhou aqui no início o pessoal que nos acompanhou pegou a Vaga é verdade e é isso Paulo muito obrigado mais uma vez e viva Caruaru viva o mês de Caruaru são 167 anos de Caruaru Rio Vitalino Nelson Barbalho Austrageta Ataíde os irmãos Cundé toda essa turma aí contribuiu para nós chegarmos a estarmos aqui e viva também Fernando Dias Nobreza nosso querido André